Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Elisângela, eu moro em São Luís de Montes Béros, Goiás. Hoje quero mostrar alguns ideias para vocês aqui, tá? Pessoal, acabou de dar outra chuva aqui, está chovendo em Goiás. Gente, essa primeira que eu quero mostrar para vocês aqui é a Entransig, tá? Ela é uma planta da Rosichem, tá? Ela é internacional. Gente, olha que lindeza. Olha esses risquinhos. E esse contorno, maravilhoso. Essa aqui está abrindo agora, ó. Perfeição, gente. Linda, não é? Agora focou bem. Muito bonita, Entransig. Pessoal, essa outra que eu vou mostrar para vocês aqui agora é a minha Helena. Já tem vídeo no canal eu mostrando ela, né? Ela foi de plantinha que eu plantei desde a semente. Eu plantei, foi semente que eu comprei da Julia Wang. Sementes do Léo BMA. E aí, eu batizei ela como Helena, tá? É a EP6 Helena. Ela dá muitas flores, pessoal. Acontece que essa questão das chuvas, né? Aborta alguns botões, acaba que cai, né? Mas ela é perfeita, né? Linda. Ela tem um tomzinho mais alaranjado, mas não quer mostrar muito bem aqui na câmera do celular, não. Perfeita. Outra que já estava num vídeo passado aí, ó, molhadinha, essa daqui é a minha berinjela, gente. Olha que linda. Ela tem esse miolinho dela aqui, é meio esverdeado. Ela é muito bonita. Essa aqui já tá mais velhinha, ó. Tá pra cair já a flor. Essa já que abriu ontem, ó. Berinjela. Linda, né? Pessoal, essa outra aqui, também foi aberta ontem, ó. Essa aqui é a Eviadrim. Não sei se pronuncia desse jeito. Essa daqui, gente, ela tá no vídeo que a gente fez o replantio de 11 matrizes junto. Vou deixar fixado no primeiro comentário o dia que a gente replantou ela, tá? Ela não tinha botões. Linda, né? Essa aqui é uma assim, ó. Que ela num dia, ela tá com um botãozinho, que nem assim, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. Ela tava de botão. No outro dia, fui lá olhar, ela tava aberta. Sem dificuldade nenhuma pra abrir, viu? Olha os risquinhos dela. Que detalhe mais linda e molhadinha. Fica um charme, né, gente? Pessoal, outra que abriu aqui hoje. Essa aqui, deixa eu ver, só conferir aqui de novo aqui. É a Jacira, é? Jacira, ID dos Barões. Olha, agora focou bem, né? Olha que lindeza, gente. Muito bonito, né? Esse contraste de amarelo com vermelho, ah, é lindo, né? Toda planta amarela, né? É uma perfeição de Deus, né, pessoal? Pessoal, vou mostrar mais uma aqui. Essa daqui, ó, ela tava tendo um problema de abrir rasgadinha igual essa, ó. Olha o jeito que essa aqui abriu. Essa aqui é a minha tulsa. Essa tulsa, eu já até fiz uma poda nela e ela continua desse jeito aqui, ó. Depois eu vou fazer um vídeo com vocês falando sobre isso aqui. Já tem um vídeo no canal que eu falei sobre a questão da falta de cálcio, né, que a gente resolve também com a casca de ovo. Nessa aqui eu coloquei. E agora ela tá vindo já mais direitinho, tá vendo? Ainda tem uns botões que tá vindo meio rasgados. Mas ela é linda, né? Essa aqui é a Eve 196. Pessoal, então, ó, coloca aqui pra mim de onde vocês estão me assistindo, se você tem alguma dessas identificações, tá? Ou qual delas vocês acham mais bonita. Então, Eve 196. Essa lindona aqui, Jacira e Dê dos Barões. Essa outra aqui tá toda molhadinha aqui, a Eve Adrin. Essa aqui, a Berinjela. a minha lindinha Helena ou a Entransegui. Pessoal, aqui tem muitas de botões, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês quando elas abrirem, tá? Então, pessoal, foi um vídeo bem rapidinho, tá? Vou me despedindo de vocês. Eu faço um convite pra quem não é inscrito no canal, se inscrever no canal, tá? Curta o vídeo, gente. Compartilha, ajude o canal a crescer. Então, pessoal, um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.